Mais um dia da nossa viagem de São Paulo pelo Nordeste. Hoje a gente continua em Cabralha e vai na Praia de Coroa Vermelha, que é bem próximo de Porto Seguro. Lá existe o Caminho de Moisés, que é uma faixa de areia que vai até os corais, onde você pode, na maré baixa, caminhar por uns 300 metros dentro do mar. Lá também tem um calçadão e um comércio indígena que é muito interessante. Vem com a gente, acompanha nosso dia. O décimo primeiro dia hoje de viagem. Hoje a gente vai passear pela Praia da Coroa Vermelha. Vamos ver o que tem, como são as lojinhas, parece que tem algumas partes de aldeia indígena e lojas. Vamos conhecer um pouquinho do lugar. Andando aqui no calçadão tem diversas lojas, desde roupa de praia, biquíni, artesanato, lembrancinha, chapéu, água de coco, muita coisa bonita. Do calçadão até a praia a gente encontra um comércio de produtos indígenas. É mais ou menos como se fosse uma roca no centro e ele é formado por um círculo. É bem característico lá de cima do Google Maps, dá pra ver um círculo com a roca no meio. E aqui a gente consegue ver vários produtos indígenas. Tem muitos produtos feitos em madeira para churrasco, para cozinha, acessórios, bastante colheres e copos. Então é bem interessante para quem quiser conhecer. camisa, bolsas, artesanato, chapéu, saídas de praia, sorvete e ainda tem bastante calçadão. Os sorvetes mais simples são cinco e os mais premiums são oito, a gente pega um de pistache Essa aqui em cima é a cruz que simboliza o descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses Aqui foi o primeiro ponto que eles desembarcaram no Brasil, aqui em Coroa Vermelha Essa cruz também fica no fim do calçadão, vindo da estrada da BR, é uns 300 metros de caminhada pelo calçadão A cruz que foi trazida pela esquadra de Pedro Álvaro Escabral Aqui é o local onde desembarcaram os primeiros portugueses, em 22 de abril de 1500 Hoje se encontra a tribo dos pataxosos, porém na época estavam a tribo dos tupinipins Que foram escravizados e desapareceram dessa região Aqui no pátio onde fica a cruz, fica bem próximo das praias, tem alguns restaurantes e também tem lugares para estacionar Aparentemente, pelo que a gente entendeu, dá para deixar o carro próximo do quiosque e não pagar nada Você deixa que você fique no quiosque e consuma algo Então, para quem gosta desse estilo de passeio, ficar no quiosque comendo, acho que vale a pena bastante Então você já deixa bem próximo da praia, pode pegar algumas coisas no carro, sem precisar ir tão longe para estacionar Um pouquinho mais para frente da cruz, aí você começa a ver as barracas e você já está bem perto da praia da Coroa Vermelha mesmo A gente está chegando lá A gente está aqui na Coroa Vermelha no Caminho de Moisés Vocês podem ver aqui dos dois lados, a gente está bem no meio do caminho, um pouquinho menos no meio Porque a maré ainda está baixando, então vai ficar mais bonito ainda O Caminho de Moisés é uma faixa de areia que tem em outros lugares também, mas aqui fica bem no centro da Praia de Coroa Vermelha Então, quando a maré está baixa, você consegue caminhar pelo menos uns 200 metros, 300 metros, eu acredito Para dentro do mar, sem precisar nadar Andando aqui, a gente está aqui às quase 10 horas da manhã A maré, pelo que eu vi no site, vai baixar e vai chegar no mínimo por volta de uma hora da tarde Então ainda vai baixar mais do que isso daqui, que já está bem bonito O nome de Coroa Vermelha é por causa dos corais aqui no fim do Caminho de Moisés Dá para ver uns corais, principalmente do alto, você consegue ver E no tempo certo, lá fica uma coloração vermelha, alaranjada Aqui na Praia da Coroa Vermelha existem dois lados que o Caminho de Moisés divide Então, do lado direito, que aqui para quem vem da praia Ela é mais cheia de quiosques e é mais próximo também da estrada Então é um pouco mais fácil de você acessar e ficar no quiosque quando você quiser Esse é o lado direito O lado esquerdo, que é para depois do centrinho, um pouco mais afastado Depois que você passar o calçadão e as principais lojas É mais vazio e tem menos quiosques E talvez seja até mais fácil de estacionar Se você passar um pouquinho a parte mais buvucada da estrada A gente está bem aqui na parte mais alta aqui, por enquanto, né? A maré está abaixando É muito bonito, é verdinho Parece uma lagoa azul aqui dos dois lados, é lindo Tem bastante gente aqui tirando fotos instagramáveis Vale a pena a visita Muito bonito Vale a pena vir aqui e passar o dia inteiro Vê uma olhadinha sempre na tábua da Maré Para ver qual o horário que vai estar mais baixo Para você aproveitar o caminho inteiro de Moisés Almoçando simplesinho aqui no restaurante Perto da entrada da Coroa Vermelha O preço do quilo é 40 de anos E tem três tipos de carne, um pouquinho de salada e arroz, feijão, macarrão normal A gente pegou dois pratos E mais um H2O A gente almoçou no restaurante Senna Está R$ 39,90 o quilo Pagamos R$ 35,50 Nós dois Com um H2O Para a gente dividir A gente está aqui no estacionamento São vários quiosques Cada um tem essa área para poder estacionar Se você estiver lá nesse quiosque consumindo Não precisa pagar estacionamento Aí é só pagar o que você está comendo na hora Estou comendo muito essa praia também Para quem está com criança e família mesmo Porque como é super tranquila Os corais lá no fundo acabam bloqueando as ondas Então quando a maré está baixa Sim, o mar é super tranquilo É muito bonito Agora que a maré está baixa A gente consegue andar pelos corais A água transparente Ver os peixinhos nadando Muito bonito A faixa de areia aqui do meio O caminho está bem extente A gente consegue andar até bem longe Lá no fundo Chegando perto dos corais ali Muito bonito Água quentinha É agradável Hoje já não está tão sol Então está um ventinho gostoso É interessante ver a diferença da maré Em questão de três horas A gente vê tudo isso daqui agora E depois E três horas antes estava daquele jeito Ainda com um pouco de água Agora você atravessa assim até se molhar Um pedaço muito maior do que tinha antes É muito bonito Muito diferente aqui do que você encontra mais para o sul A gente vai continuar no Nordeste Ainda vendo mais coisas bonitas Acompanha com a gente Então esse aqui é o caminho de Moisés Da Bahia E a gente ainda vai passar no caminho de Moisés de Alagoas Aí depois vocês digam para a gente qual você achou mais bonito Que lugar incrível para passar algumas horas Eu achei a coroa vermelha um lugar ótimo para nadar, passear, aproveitar o caminho E ver como é grande o nosso mar, os corais e tudo é muito bonito A gente tem que agradecer esse mundão de Deus aqui lindo e maravilhoso E aproveitar as belezas naturais do nosso país Música 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 Tudo meu, três cocos Estou me hidratando aqui, três cocos Vou cortar isso e vou pedir para ele cortar para a gente comer a carne Vou comer a carninha do coco Aqui a colher feita de coco E aí você vem aqui ó Vai raspando aqui Comendo Música 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 Passamos um dia muito agradável aqui na coroa vermelha Agora é hora de voltar para o hotel Dar uma descansadinha Depois talvez só fazer uma janta mais simples Música Música Para encontrar alguma coisa para comer Vamos tentar comprar uma coisa simplesinha Que a gente não está com muita sono Música A gente acabou de passar no mercado A gente gastou R$27,66 A gente comprou a coca que foi R$6 Esse passatempo Esse passatempo foi R$2,40 Essa caixa de bombom Fazendo cadastro no site Saiu R$8,50 Um salgadinho R$2,10 E aqui esses dois bolinhos Um era um bolinho boliviano E o outro é um bolinho de carne Deu R$5,28 E aí a gente vai jantar um bolinho E os dois hot dogs Que a gente pagou R$5,00 cada um Então deu R$10,00 Esse é nosso que na janta vai ser R$10,00 Mais o 5 e pouquinho R$15,00 e refrigerante Esse aqui é o bolinho boliviano Ele é bem gostoso Ele tem uma pimentinha bem mais saborosa Do que ardida Parece uma carne desfiada Um tempero, é bem saboroso Tem a azeitona Bem gostoso Úmida A carne está bem úmida Bem temperada Você sente um gostinho de uma pimenta Ardendo um pouquinho na língua Mas ela tem mais um Um cheiro Parece mais uma pimenta Tem um cheirinho bem gostoso Um sabor agradável O bolinho de carne que a gente comprou no mercado Pra jantar Carne seca Carne seca? Hum Muito gostoso Estava esperando os bolinhos de carne paulista Que é carne moída, né? Nesse daqui a senhora tinha falado que era carne Bolinho de carne Mas isso aqui é mais comum a carne seca do que A carne moída, né? Carne de sono Carne seca Não sei exatamente Talvez que é carne de sol Mas bem saborosa Bastante carne Não tem cebola quase Nem tomate Nem nada Pra dar uma Uma molhadinha Talvez seria mais gostoso Mas Mas a carne tá bem saborosa Bem gostosa Não tem pimenta Mas ainda assim é bem saborosa, né? A carne de sol A carne seca Fica com gosto mais forte Do que Uma quarta Mas pra mim É até mais gostoso Esse é o nosso segundo piata Que é um cachorro quente Que tinha uma senhorinha vendendo Naqueles carrinhos de cachorro quente Tava super limpinho A senhora super preocupada Passou álcool em gel Tudo limpinho Colocou luva Tava show de boa Aqui ó O cachorro quente é diferente Do que a gente tá acostumado Mas o Paulista Ele tem Ervilha Milho Cenoura Peterraba Tem Purê de batata Queijo parmesão Batata palha E batata palha Vamos ver se tá gostoso O pão é bem grande aqui Vou começar com essa borda aqui Que tá mais bonita Bastante salada Parece até que a gente tá comendo algo saudável Foi 5 reais E eu ainda não cheguei na salsicha Faz uma mordida e eu chego lá Com duas salsichas elas eram 8 Isso Tá bem gostoso A gente tá encerrando o nosso décimo primeiro dia Da nossa viagem pelo Nordeste Hoje o dia foi muito bacana A gente conheceu a coroa vermelha Que é sensacional E agora a gente vai dormir Boa noite Até o próximo vídeo Finalizando com nossos gastos do dia Hoje na hospedagem a gente gastou 160 reais Almoço quilo 35,50 Sorvete 8 reais Três cocos gelados saíram 10 reais Os dois hot dogs da janta saíram mais 10 reais E o mercadinho que a gente fez não só pra hoje Saiu 24 reais E no total de hoje os gastos foi 248 reais Abaixo dos 270 reais que a gente pretende gastar Muito bom a economia No próximo vídeo a gente vai realmente pra Porto Seguro Mostrar as praias, a vila, almoçar por lá e mostrar o centro histórico da cidade Vem com a gente